Eu acho que a discussão foi feita por quem competia, que são os ministros responsáveis pelas migrações, ao Conselho Europeu que compete é dar o endosso, fazer o endosso político dessa decisão e o Pacto das Migrações é um instrumento essencial para nós podermos ter uma política migratória que funcione. O que é uma política migratória que funcione? Primeiro, uma política migratória que tenha como primeiro pilar trabalharmos com os países de origem para criar as condições de garantia de respeito pelos direitos humanos, de paz, de adaptação às condições climáticas e de desenvolvimento que diminuam a pressão emigratória. Segundo lugar, implica trabalhar com os países de trânsito para que os fluxos migratórios sejam geríveis. Em terceiro lugar, significa obviamente ter uma ação de responsável na gestão das nossas fronteiras. E em quarto lugar, implica criar canais legais de imigração, porque essa é a única forma eficaz de combater o tráfico de seres humanos e os canais ilegais. Ora, um continente que tem a dinâmica demográfica que a Europa tem, que tem o esforço de crescimento económico que a Europa tem de fazer, é um continente que tem de perceber que a imigração não é um problema, mas é uma necessidade e uma oportunidade para sustentar o nosso desenvolvimento económico e o nosso modelo social. Porque ao contrário do que os populistas dizem, os imigrantes não são um custo. Os imigrantes, pelo contrário, têm sido um fator de crescimento económico e têm sido contribuintes líquidos para o nosso sistema de segurança social.